Ô turminha, agora é pra valer, hein? Agora a gente vai pintar o cofre pra montar essa abelina. Não vou me mexer com cor de tinta, com nada. Vai ficar tudo do jeito que tá. Essa é uma batida de pedra cinza. Porque a gente não definiu a cor da abelina ainda. Então o que eu fiz? Tava em dúvida que cor pintar o cofre. Eu vou pintar da mesma cor da abelina. Aí eu consultei no catálogo. Essa cor é verde primavera, ano 79. Eu acho maravilhosa essa cor. Pra mim, se for o verde oásis do Maverick ou for essa. Sendo uma abelina GT, pra mim tá ótimo. Mas é aquele verdão do verde oásis do Maverick GT. Ela é no 76. É linda, é maravilhoso também, né? Mas essa cor é muito bonita. É lógico que aqui tá meio zoado, tá descuidado. Por isso que parece um carro feio. Mas eu vi uma dessa aqui na internet. Uma abelina de garagem dessa cor. Mas que coisa mais linda do mundo. Bom, mas tudo bem. Comprei já as tintinhas ali. Nós mesmo vai se aventurar a pintar aqui. O Leandrinho tá dando um talento lá. Fartou fazer uma vedação ali. Deixa eu dar uma dica pra vocês aqui também. Olha o bolotão aí, ó. Bolota. E aí? Deveu ver o papai. O papai. Tá com fome? Ó. Esse aí tá sempre com fome. Esse PU aqui, ó. PU 40, uso geral. Isso aqui também serve de selante de carroceria. Eu fiz tudo no KPO tradicional. A vedação. Só que eu esqueci o cofre. A parte de dentro. Então eu usei esse PU pra fazer só um filetinho ali bem suave. Ele nem vai aparecer com esse PU. E vou usar o fundo PU. O primer PU. Que ele não reage. Porque é o mesmo componente. O PU é tudo igual, né? Tinta PU. Fundo PU. Tiner PU. O diluente PU. O que aconteceu, Patrô? O Leandro PU também? Parece até que eu entendo alguma coisa. Não tem o Leandro PU também? Bom, também não sei se eu tô falando certo. Eu tô vendo pelo componente, pela fórmula, né? Tu fala PU, PU, PU. Pra mim é tudo uma coisa só. Mas também tomara que dê certo. Mas é só uma dica. Eu já vi muita gente usando esse selante. Até isso aqui usa em calha. Usam selante de um monte de coisa. Eles usam esse PU aqui. Tá bom? Tava até meio seco. Chegou até a estourar o negócio aqui. Também quanto tempo faz que tá guardado isso aqui? Não tem uns 20 anos, mas tem um bom tempo. Na época que nós mudamos aqui. Uns 8 meses. É. Bom, turminha, aqui ó. Ó o que eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. Eu precisava selar aqui, tá vendo? Então aqui entra a água e ia começar a apodrecer a junta das duas chapas. Então agora tá selado. Tá perfeito. Aqui também a patroa já fez. Com o capéu normal. E agora nós vai dar um talento aqui. E vamos passar essa cor aqui mesmo, ó. Você sabe que não é essa cor, né? Essa cor aqui é mais clara. É, a de fora é mais escura. É essa cor aqui, ó. É essa cor aqui. Que eu levei até um paralama na casa de tinta pra pegar a cor igual, né? Que ganho. Você vê isso que é louco, né? Mas tá bom. Vamos agora dar uma mão de primer pra já ir secando. Daí nós paramos pra almoçar. A hora que voltar já vai tá seco. Aí nós já dá uma mão desse verde metálico aí. Depois verniz. E aí vocês vão acompanhando aí a lambança que eu vou fazer aqui, tá bom? Tchau. 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 1,2,3 e... Nossa senhora! Agora dá pra ver o verde. Que coisa mais linda do universo. É tudo verde. Puro creme do milho, hein? É, tá bom. Até que eu não perdi o jeito, deu umas escorridinhas aí, se pegar mesmo com paciência e procurar tem, viu? Tem uns escorridos, mas o principal da caixa de joia ficou bonito, ficou chique demais, viu? Consegui manter bastante o brilho, né? Porque isso aqui tem que pintar com cuidado, se você quiser dar muito brilho escorre tudo, tem que ter uma paciência danada. Apesar que é só o cofre do motor, né? Eu não vou me atrever a pintar essa menina, porque eu vou acabar estragando a parte externa, que é a parte que tem que ficar mais bonita. Aqui é só o cofre do motor, aqui é só manter limpo. Mas mesmo assim, pra falar a verdade, ficou maravilhoso, viu? Ficou maravilhoso demais. Tá bom, você tá de parabéns. E olha o negocinho que nós fizemos também, hein? Deixa eu apagar aqui pra vocês verem. Ih, mas se apagar escurece tudo, né? Deixa eu ver. Ah, voltou a força. Tá bom. Olha que belezinha. Agora eu tenho quatro holofotinhos de 50 direcional, ó, vira pra cima, pra baixo, pra lá e pra cá, ó. Tá vendo? Aí eu tenho a opção de acender dois de cá, dois de lá. A gente ia fazer o seguinte, ia acender os dois de cima e os dois de baixo. Mas nós esquecemos do fio aqui, ó. Aí eu teria que cruzar os fios, ia dar muito trabalho. Então fica dois da direita e dois da esquerda. Mas sempre usa sempre tudo junto, né? Olha lá, mostra lá de novo, patrão. Ó, escuridão total de dia. Olha que beleza. Bom, turma, é o seguinte, nesse mesmo vídeo, vocês aguentam a mão aí. Eu vou esperar secar isso aqui, só amanhã agora eu volto aqui e eu quero ver o motorzão aqui dentro. Nesse mesmo vídeo, vocês já vão ver, tá bom? Então aguenta a mão aí, pra vocês vai ser rapidinho. E eu agora vou fazer uma pipoquinha, assistir um filme com a patroa e amanhã vai estar de volta, tá bom? Ô, turminha, vamos montar a belinona daqui a pouco. Deixa eu só mostrar mais um negócio que eu fiz aí. Vocês lembram do nosso holofote que fez a oficina virar um dia, né? Aqui eu fiz um outro agora, uma adaptaçãozinha, que a gente tem três tripé, ó. Só que a gente usa mais aqueles dois prateados. Esse aqui acaba ficando sobrando aí, eu lembrei dele. Aí o que que eu fiz? Adaptei uma... A mesma rosca da câmera, aqui embaixo, ó. Então a gente vai rosquear o holofote aqui. Rosqueou. Encaixou aqui. Agora a gente tem um holofote super poderoso, caseiro, igual a letra J fala, né? Olha que beleza. Então, esse aqui, tanto eu posso deixar ele bem alto, que esse tripé aqui, ele é mais alto do que aquele cinza. E bem baixinho, pra filmar a parte de baixo, né, ó. Filmar a parte de baixo de alguma coisa. E agora... E não, eu vou fazer mais. Eu tenho mais holofote ali que eu vou fazer. Mais uns dois ainda. Só que esse aqui vai ser bem versátil, né? Bom, então vamos botar pra quebrar e vamos montar a bilinona. Turmin, aqui tá no lugar já, tá tudo apertado, só ficou faltando o amortecedor. No amortecedor eu vou fazer o seguinte, pra ficar mais fácil. A hora que a gente montar a mecânica na dianteira, que tiver com as rodas no lugar, nós desce ela com as rodas e fica mais fácil pra encaixar aqui, ó. Daí o próprio peso da bilina já faz o amortecedor chegar aqui e nós põe o parafuso. Porque agora tá muito complicado no elevador, tá perigoso também. Então aqui só faltou os dois parafusinhos e depois eu preciso só comprar os dois grampinhos do cardan aqui, que nós já vamos montar o cardan também hoje. É, vamos ver se eu acho isso daí aqui em Sarra Negra, né? Esse grampinho aí. Mas agora é o seguinte, né? Vai pôr... Ah, mostra aqui. Ó o botão. Olá, tá? Deixa eu tirar a capa da maravilha da natureza, ó. Que coisa mais linda. Eu esgotei o óleo do câmbio, então vamos colocar o óleo nele, ó. Tá até... Tá até sorto aqui, dando uns pinguinhos de óleo. Esgotou tudo, assim, o câmbio tá limpo. Aqui é o nível do óleo, ó. Aqui. Então eu vou nivelar certinho no cavaleto e deixar isso aqui bem reto, bem nivelado. E coloco o óleo de câmbio até ele esparramar aqui. Esparramou aqui, tá no nível. Não precisa mais do que isso. Então eu já vou passar uma veda rosca aqui, apertar, completar esse óleo. Sistema de embreagem tá montado, já tá tudo apertado aqui. Só preciso pôr o motor de partida do lado de lá. O acoplamento de cardan, a alavanca de marcha é lá. Né? Depois que tiver tudo no lugar. Aqui tá tudo pronto. Só fica faltando o sistema de freio. Que a gente pode fazer depois. O Neves vai vir aí pra acertar essas molas também. Nós vamos combinar um dia aí pra ele vir. E é só isso aí. O resto, o coletor tá no lugar, o coletor de escapamento tá no lugar. Corpo de borboleta só falta fazer a junta aqui. E eu só preciso desmontar isso aqui pra ver válvula termostática. Mas isso aí vai ser num próximo passo. Pra ver o que que... O mais importante agora é montar essa mecânica lá. Pra ir já fazendo todos esses arremates da mecânica na carroceria. E já acertar essas molas. Bom, primeira coisa é o óleo do câmbio. Não posso esquecer. Porque vai que acaba esquecendo. Anda que esse carro sem óleo no câmbio acaba estragando tudo, né? Então vamos mandar abraço. Tchau. 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 Ô turminha, bom, o óleo já tá no lugar. Aqui tá tudo posicionado. Já passei vaselina aqui das borrachas. Pra ela sentar mesmo que agora, se Deus quiser, ela vai entrar e não vai sair mais. Passei uma tinta nos parafusos. Porque os parafusos foram passados na escova de aço. Então ele pode oxidar. Então eu já pintei ele de preto. E é isso aí. Agora vai ser um pouco mais difícil pra colocar. Apesar que eu posso tirar o corpo de borboleta daqui, né? Pra ele descer mais fácil aqui. Pra ele não esbarrar aqui. Mas é isso aí. Agora é a subida definitiva. O motor de partida eu posso pôr depois. A caixa de direção eu posso pôr depois. Porque eu vou comprar três parafusos de aço novo pra pôr ali. E é isso aí. Chegou o grande momento. Chegou o grande momento. Chegou o grande momento. Chegou o grande momento. passagem e deus e abril é a primeira vez que não é monte esse motor com o coletor no lugar precisamos arrancar até alternador para passar aqui ó para passar nesse intervalo aqui que é mais apertado aqui né mas tudo bem vai alternador é um parafuso só né o coletor é 50 parafuso então tira alternador você vê que eu tenho que jogar carroceria para cá cortar lá para lá um pouco né mas tá tudo no lugar agora eu esqueci dessas porcas aqui também ó do coxinho mas eu vou deixar o motor dar uma sentada aqui vou dar uma nivelada nele né porque aqui tem uma regulagem né você pode dar um joguinho nele para nivelar o motor aqui também deu zebra que os dois parafusos que espanou eu não sei se eu coloquei o parafuso errado aqui não sei se aqui é 716 e eu coloquei o m10 provavelmente é 716 eu tenho que desmontar para ver é coisa fácil também agora não preciso mais mexer no motor eu ponho um macaquinho aqui põe um cano aqui é sustento o peso dele desmonta que é coisa fácil é agora não vai por as rodas traseira e montar os dois parafusos debaixo do amortecedor aqui depois vai combinar com o neves para pôr um jogo de mola o peso dela que ela precisa mesmo né já tava até trocando uma ideia por telefone com ele e ele provavelmente vai trazer acho que dois jogo e vai ver na hora que qual que vai ficar melhor e daí já monta definitivo também e por alternador no lugar vou ver se eu acho essas duas portas não sei está aí eu vou ter que comprar não sei de qualquer maneira vou ter que comprar três no novo vapor aqui na caixa de direção três parafusos de aço m10 e é isso aí tá no lugar a maravilha da natureza né deu alguma zebrinha mas você sabe como é que é né essas coisas acontecem eu acredito que se deus quiser não vai mais precisar mexer nisso mas vamos ver olha que contraste bonito que deu essas duas cores tem coisa linda que ficou isso que essa é uma irmã né é você é fã de verde verde é né ficou chique demais aqui ó o clark não tá pegando o plano o plano sai daqui normal se eu tirar daqui aí ó não tá pegando em lugar nenhum que beleza o sensorzinho ficou bem posicionado a mostra que o sensorzinho ficou top é só puxar o fiozinho lá o radiador também depois vai colocar ele só que antes de pôr o radiador eu quero fazer uma limpeza tudo no sistema aqui dentro do motor né vou lavar bem por dentro desse motor para poder pôr depois aquela água especial o aditivo tudo no capricho mesmo agora vou fazer o seguinte eu vou reapertar isso aqui na mão porque eu não confio muito naquela chave a gente não sabe que aperto que deu então eu vou descer o leandrinho segura aqui para mim eu reaperto esses quatro parafusos do agregado que aqui é definitivo e depois providencia o resto das coisas tá bom então vamos mandar a base dá um aperto chique nisso daí e eu já coloco as rodas de cima também já vai ter que descer no chão e já coloca os dois parafusos lá na traseira também o turminha então é isso aí ó tá tudo montadinho já colocamos amortecedor aqui tá com um estoquinho de madeira abaixo aqui tá vendo que tem um estoquinho de madeira ali para manter a suspensão mais ou menos na altura que ela vai ficar original então quando o neves vim com as molas vai padronizar mais ou menos dessa altura mostra ela de lado aqui ó ela vai ficar assim ó ela vai ficar um carro alto não é um carro rebaixado a frente pode ser até que desse um pouquinho mais dá para descer irmão mas uns dois dedos ali para igualar mais ou menos a diferença dos dois para lama né então ela é mais ou menos aqui ó ela vai ficar o a diferença do para lama da traseira mais ou menos a mesma diferença da dianteira e com a frente rebaixada porque a gente tem um aro 14 na dianteira e um aro 15 com pneu enorme na traseira de qualquer forma ela vai ficar rebaixada e é isso aí tá bom agora aqui não tem muito mais o que fazer graças a deus que alegria de ver o coraçãozão aí dentro e ficou bonito demais né ficou coisa mais linda depois é o resto dos acessórios né aquela flau tinha cromada coragem de um talento os bico tudo limpinho bonito né filtro de ar radiadorzão de alumínio coisa mais linda né tudo isso aqui também tá bonitão né cromado é que o horário já revisou deixou tudo tenino é isso aí devagarzinho chega lá e logo logo anda né depois já vai começar a partir para terminar o painel já para fazer a linha de freio a embreagem já tá funcionando direitinho montar todo o sistema de direção já para deixar a roda esterçando mas a gente precisa que o painel esteja pronto né é isso aí termina é isso aí é deixar vocês aí com essa maravilha de imagem aí um pouquinho aproveita essa imagem maravilhosa aí e é isso aí então tudo que vocês precisar dos meus patrocinadores tá tudo aqui na descrição tem cupom de desconto loja do mecânico cupom de desconto pneu store e não esquece de seguir o instagram arroba leandro torneio segue lá e quem gostou dá um like aí se inscreve no canal e beleza pura fica todo mundo com deus aí valeu